Fala galera, tudo bom? Eu sou o Hades e aqui estou eu com mais um vídeo e a pedidos está saindo esse vídeo aqui para falarmos a respeito do Nioh 2. Com esse vídeo aqui nós concluímos a Tríplice 2 Samurais da E3. Foi anunciado o Sekiro, foi mostrado mais sobre Ghost of Tsushima e também foi mostrado um pequeno teaser do Nioh 2. E algumas informações sobre ele já foram dadas em entrevista com os desenvolvedores. Então nesse vídeo aqui eu vou fazer um pouco diferente, vou fazer uma mistura, eu vou falar coisas que seria legal ver no Nioh 2 e vou falar também as coisas até agora que foram confirmadas que vai estar no jogo. A gente não tem grandes informações ainda, visto que foi um teaser que foi dado, uma pequena entrevista com os desenvolvedores da Team Ninja e com base nessas entrevistas aí que a gente tem as únicas informações por enquanto do game. Beleza? Então, antes de eu começar o vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e baixa o aplicativo do canal aqui para você receber as notificações, já que o YouTube, mesmo com o sininho ativado, ele cisma às vezes em não entregar para as pessoas. Então se você tem Android, baixa lá e me dá um apoiozinho em receber as notificações ali marotamente. Então vamos aí falar do Nioh 2, um dos jogos aí que também que eu estou esperando, que eu gostei bastante de jogar, é o primeiro, e agora espero que eles consigam fazer melhor no 2 do que no 1. Primeiro, antes de mais nada, vamos falar sobre a história, a possível história do Nioh. Nada da história, nenhum detalhe ainda foi mostrado, só que parece que o jogo vai ter uma espécie de ligação com a primeira história. Então o que a gente pode tirar com base nisso? A gente pode ter uma história que seja misturada com elementos com base na história real, como a gente teve no Nioh 1. Tem personagens que são personagens históricos ali, então a gente provavelmente pode ter isso no Nioh 2, com aquele toque de fantasia e viagem que o jogo tem, né? De monstros gigantes, maldições, bem na pegada mesmo do Nioh 1. Acredito que isso não deve mudar tanto, e pelo fato da história ter uma espécie de ligação com a história do Nioh 1, pode ser que ela tenha com base em acontecimentos reais também. Isso daí é basicamente o que a gente tem de informação da história, só essa ligação e a especulação que eu estou fazendo aqui que pode ser que realmente tenha ligações e fatos reais aí com o mundo que vivemos. O segundo ponto aqui que eu gostaria de ver no Nioh 2, que também não mostrou nada sobre isso, são armas novas. Nioh, ele tem uma certa variedade de armas, mas elas são muito parecidas. Uma coisa que eu senti muita falta no Nioh foram armas mais fantasiosas, cara. Você tá num jogo ali que tem vários bichos do folclore japonês, então poderia ter algumas armas que também puxassem um pouco pra fantasia e não apenas pro real. A gente tem os nuchakus, a gente tem as katanas, katana dupla, machados, lanças. Sim, a gente tem uma variedade de armas, mas a gente não tem arma com aquele design épico, uma arma com um design bonito, diferente. Coisas que façam você se pegar ali com aquela arma, você não se apega muito a um determinado tipo de arma. Você sabe que ela pertence àquela categoria de lâmina dupla, de machado, mas você não tem uma identidade única pras armas. E eu realmente gostaria de ver isso no Nioh 2. E existem chances de a gente poder ver isso, porque os desenvolvedores escutaram bastante feedback em relação ao Nioh 1. Tanto que o próximo item que eu vou falar aqui foi com base no feedback das pessoas. Então pode ser que também nesse quesito as armas, já que ele é bem inspirado em Dark Souls, inspirar um pouquinho nas armas ali não vejo um grande problema. Então seria muito interessante a gente ver, além de armas novas, armas únicas. Armas com designs únicos, que a gente fique apaixonado por alguma delas. E em relação ao próximo quesito que eu falei aqui, está em relação à customização dos personagens. A Teen Ninja, ela ouviu as pessoas a respeito da customização. Uma das coisas que eu realmente queria ver no jogo também era a customização dos personagens. O Willian, ele parecia muito um Geralt ali da The Witcher. E não sei o design dele, por ser tão parecido assim, ainda não me cativou tanto. Então foi legal eles adicionarem essa customização. Por um lado, a gente não vai ter, a princípio, o protagonista do primeiro Nyo, a não ser que ele apareça como um personagem secundário. Mas ele não vai ser um personagem que a gente vai jogar inicialmente, pelo fato de que a gente vai customizar, né? E nessa customização, foi revelado que vai poder customizar raça e gênero. Você pode criar homem ou mulher e mudar a raça. Aí eu fiquei pensando, será que com o fato da gente poder escolher a raça, isso vai ter algum impacto na história do jogo? Por quê? O jogo, ele se passa no Japão. E a gente sabe, Japão até hoje tem preconceito com os estrangeiros. A gente vê que o Willian é tratado como um estrangeiro no Nyo 1. Então pode ser que se a gente for criar uma raça ocidental, ela tem que ter algum peso ali na história, no ambiente com os personagens, algum tipo de preconceito ou algo do tipo. Mas eu não sei se eles vão fazer tão a fundo assim. Mas seria um detalhe interessante de se ver. Outro detalhe que, se não tiver, né, esse impacto aí com a raça, você poder ter uma espécie de renascimento, igual a gente tem no Dark Souls. Igual no Dark Souls 3. Poder refazer a aparência toda do seu personagem, pagando alguma quantia, dinheiro, ou alguma coisa do tipo. Assim, aquela liberdade maior de você querer customizar, ah, quero mudar a cor do cabelo do personagem, quero mudar o personagem, quero trocar pra mulher, trocar pra homem. Você tem essa liberdade, eu acho que seria bem interessante ver. Mas o fato de ele já ter adicionado uma customização no jogo, pra mim já é um passo gigantesco, porque eu particularmente adoro customização em jogos. E se essa customização aí for bem feita, tiver bastante detalhes, você poder alterar barba, cabelo, bigode, bochecha, nariz, olho, cara, vai ser muito bom do que aquela customização básica. Próxima coisa que provavelmente veremos em Nyo são os chefes mitológicos. Sim, eu adoro chefes de Nyo, então eu acredito que a gente vai ver chefes legais. Samurais fortes, querendo te matar, seres ali corrompidos, aqueles yokais loucos, seres com base na mitologia, eu espero realmente ver. Então eu quero ver chefes épicos, eu acho que a gente vai ver isso aí, porque isso daí é uma das qualidades do Nyo, né? Então eles não vão tirar, eles não vão tirar essa qualidade e vão continuar mantendo. Eu espero que tenha mais variedade de chefes ainda, que já tem uma grande variedade. E eu espero ver chefes épicos, chefes gigantes, que não deixem nem passar o Wi-Fi lá dentro quando você vê aquele chefe. Mas diferente dos chefes, aqui na mesma categoria, está a variedade de inimigos. Uma coisa aí que eu percebi bastante no Nyo é que ele não tem uma gama muito grande de inimigos. Tem muitas áreas de mapa pra você explorar, muita coisa pra fazer, mas a gama de inimigos é bem limitada, então eles se repetem bastante, o estilo deles se repetem bastante, então acaba que no quesito de inimigos fica um pouquinho chato, um pouco enjoativo. E como eles ouviram críticas e os fãs, muito provavelmente mais gamas de inimigos devem vir aí no Nyo 2, ou pelo menos o que eu espero. Com essa gama de inimigos eu espero ver também mapas diferentes, mapas mais frios, mapas mais quentes, mapas mais obscuros, e esses mapas se adaptem com inimigos, inimigos ali de gelo, inimigos de fogo, os inimigos mais sombrios, e assim vai. Nyo já faz um pouco isso? Já faz sim, com certeza. Mas vai ser bom ver isso aí num nível acima, numa qualidade maior. E o último ponto aqui, que a gente não sabe ainda, é pra onde o Nyo vai sair. A princípio está confirmado apenas para o Playstation, para o Playstation 4. Isso aí a gente já pode tirar alguns dados. O jogo vai ser lançado mais ou menos ano que vem, ou 2020 no máximo, creio eu. Porque ele foi anunciado pro Playstation 4 apenas, então a princípio não é pra próxima geração. Mas ainda não tem as outras plataformas anunciadas. O Nyo 1 foi lançado primeiro no Playstation 4, depois veio pro PC. E agora não sei se eles vão fazer o mesmo esquema, lançar primeiro pro PS4, com um contrato com a Sony, pra depois lançar no PC. Mas eu realmente adoraria ver, e o pessoal que acompanha aqui o canal sabe, que eu gosto muito de jogos que são multiplataformas, porque eles atingem um público muito maior, muito mais pessoas podem jogar. E o Nyo é um jogo muito bom, e eu acredito que o 2 também vai ser. Então eu acho que seria muito bom se esse jogo viesse também, além do PC, pro Xbox One. E quem dera, pensando assim muito, muito positivamente, no Switch também. Seria uma boa pedida ver o Nyo no Switch. Eu espero também ver um PVP legal, interessante. Ele já tinha um PVP que funcionava de certa forma bem no Nyo. Um pequeno detalhe dele também, que foi falado pelos desenvolvedores, é que terão novos jeitos mais, entre aspas, divertidos de morrer no jogo. Eu não sei o que eles quiseram falar com isso. Se a gente vai ter mais finalizações, ou se a gente vai morrer mais vezes no jogo, de formas mais criativas, tipo com armadilhas, ou morrer com hit kill de algum inimigo. Algum tipo de morrer bizarro, assim, que deixa o jogo mais difícil. Eu acredito que seja com estilos de finalizações, gore, ou o jeito do seu personagem morrer, algum jeito meio brutal, finalizações mesmo de inimigo. Não sei. Mas eles falaram isso aí também na entrevista. Mas é o que podemos esperar do Nyo por enquanto. Provavelmente vai ser um jogo bom. Deve manter a linha ali do primeiro Nyo. Se manter a linha do primeiro Nyo e fizer tudo certinho, é sucesso. E é um jogo que eu estou esperando bastante também, aí, junto com a Tripsia dos Samurais. Nyo é um jogo que é muito bom. Inclusive, eu estou baixando ele novamente aqui no PS4, para rejogar ele, que me deu uma baita saudade. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma informação a mais para acrescentar, alguma coisa a mais que vocês esperam aí, ver sair no Nyo 2, não se esqueça de deixar aqui nos comentários, para eu poder saber, ok? Então, esse daí é o vídeo. Eu fico por aqui. Um grande abraço a todos. Se não é inscrito, lembrando, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais, Facebook, principalmente no Instagram e no Twitter, são onde eu estou mais ativo, galera. Beleza? Até o próximo vídeo e tchau!